Fala rapaziada, vamos falar hoje da Thompson, essa clássica arma aqui da segunda guerra mundial, então essa aqui é bem acabada da marca Cybergun, o acabamento em madeira aqui bem bonito, então tem as marcações aqui também, eles capricharam no nível de detalhe desse airsoft, ela é full metal com o guard, empunhadura, coroa em madeira e é uma madeira bem bonita, você vê ali que ela parece muito uma madeira de arma real, então a gente tem o hop dela bem aqui em cima, bem fácil de ajustar, para cima e para baixo, a gente tem aqui também essa alavanca, não é só para simular mesmo a arma, o que tem na arma, o magazine é esse mid cap, para tirar ele então puxo para cima e jogo para baixo, bem diferente tá, mas ele é plástico, é um magazine de plástico, só que é mid cap, para eu encaixar ele então eu tenho que seguir esse trilho, tem um trilho aqui, eu encaixo ele e eu jogo para cima, é meio chatinho de colocar mesmo, aqui a gente tem, se você quer no single ou no full, tira um a um ou rajada, aqui está no single, eu viro isso aqui, agora está no full, e aqui se ela está travada ou destravada, safe fire, aqui ela atira e aqui ela está em modo safe, ela não atira, bem bacana, ela é meio pesadinha tá pessoal, ela tem aí os seus 3 kg, a gearbox dela é exótica, gearbox V6, então não é tão fácil assim de achar peça, é uma arma que é difícil você levar para um jogo tá, pode levar de vez em quando, mas eu não aconselharia aí usar todo final de semana esse tipo de arma para o jogo, é mais para quem gosta mesmo de arma de segunda guerra, tem os arelhos aqui também a parte de trás e na parte da frente, no caso aqui só dá para fazer duas pontas, uma ponta aqui vai ficar muito capenga, até dá mas eu acho que vai ficar meio ruimzinho aqui ó, aí é o gosto do operador tá, gearbox V6 já falei, o motor dela é aquele curto, vem com a ponta laranja conforme a legislação, vocês puderam ver ali, comprimento do cano interno 315mm, comprimento da arma 805mm ou 80cm, a gente já falou que é da marca Cybergun, Cybergun é uma marca muito boa também, essa linha aqui é a das tops dele tá, não é uma arma barata, tá aqui o valor dela, R$ 4,590, a gente tá falando aí do dia 19 de maio de 2023, então se você ver esse vídeo mais para frente, ela pode estar mais barata ou mais cara dependendo do dólar, dependendo do fornecedor, então aqui agora a gente vai dar uns tiros com a Aline Stand pra vocês verem e fazer a cronagem dessa arma aí, que o fabricante tá falando aí que bate em 360 e 390, bora lá. Fala rapaziada, voltando então aqui, trouxemos esse óculos que a gente brigou aí com a UVX pra gente poder voltar a vender, porque é um dos melhores óculos que tem, vocês vão ver aí muito a gente fazendo propaganda de óculos, mas a pessoa não dá um tiro no óculos, não testa o embaçamento e a fragilidade do óculos. Esse aqui pra vocês verem, posso envergar ele, e ele tem um antibasante supremo, tá, não é todos os óculos desse modelo que tem antibasante supremo. Ah, vou comprar o 705 que é igual, tá mais barato, é igual. Não, esse aqui tem antibasante supremo, então esse óculos aqui tá certificado e aprovado, é um EPI mesmo, mas pra gente jogar soft não tem melhores. É lógico que tem outros da linha da UVX aí, no nosso site, vocês podem ver lá, tem alguns exclusivos que a gente tem, que é mais, vamos dizer assim, tatiqueiro né, mais bonito, mas esse aqui, de 40, 39 reais, ele cumpre muito bem, desde que ele seja com antibasante supremo, não é aquele simplão sem antibasante. Voltando aqui pro nosso review então, pessoal, a Thompson tem essa mira, primeira, eu acho que, não vou nem falar de red dot, porque eu acho que botar um red dot dessa arma aqui, dá dó né, é da segunda guerra mundial então, não tinha red dot na época, e eu acho que não é o caso colocar também, mas, vale de tudo. Pra botar bateria então, ela tem essa janelinha, eu não tenho unha, pra puxar, consegui puxar, então aqui a gente pega e puxa o fio, pelo que eu vi aqui, é um DIN, e eu vou ter que pegar o adaptador lá com o Silmar, deixa eu terminar de puxar ela aqui. Bom pessoal, voltando então, é, plug DIN mesmo, apanhei pra tirar aqui, fizeram um buraquinho bem chato pra pegar aqui, mas, é, conseguimos tirar. Então, plug DIN é diferente né, você precisa, desse, é, conector mais avermelhado aqui, e joga a bateria aqui pra dentro, pra não forçar muito, não vou jogar tudo pra dentro. Ah, até que deu um pouquinho só aqui ó, pronto. Vamos ver, tá no single, safe, tá? Então, pra cá safe, não atira, joga pra cá, no single e, destravado ela atira. Então, aqui é o magazine, cabem 100 bolinhas aqui, ele é em plástico, como eu já falei, então vamos colocar aqui, algumas bolinhas com speed load. Lembrando que a nossa bolinha aqui, que a gente sempre indica, é a HTA, tá pessoal? Então a gente tem dela aí, de 0,20 a 0,48, se não gostar, pode devolver pra loja, sem custo nenhum. É a bolinha que a gente indica, com melhor qualidade e custo-benefício, não é porque a nossa não. Ela é a mesma bolinha que muita bolinha top aí, tá? Tem poucas fábricas no mundo. Então a gente importa, faz o envasamento e tá aí pra vocês com o melhor preço. Ah, então pessoal, pra encaixar aqui, coloquei, encaixei, tá pronta pra tirar, o Paulo tá com óculos já também, fire single. Vamos fazer a cronagem dela agora, ela é meio trabucão, vou puxar o cronagem pra cá, 399, 393, veio uma lambendo aqui minha cabeça, 398 de FPS, tá no talo aí pra salte, tá? Então agora a gente vai dar uns tiros ali no alfa, pra vocês verem. Vou tentar fazer a alcimassa aqui, ver se tá certinho. Ó, certinho, hein? Arma rústica aqui, certinho na alcimassa, vou dar mais uns tiros em semi. E agora vou dar um fogo aqui pra vocês verem. Aqui tá no modo fogo. Travada. Então é isso aí galera, essa aqui é a Thompson M1A1, usada muito, usada na segunda guerra aí, ponto 45. Joga videogame, filme de guerra aí, tenho certeza que conhece essa arma. Queria convidar vocês aí pra se inscrever no nosso canal, toca aí no sininho pra tá recebendo as notificações, vamos tá sempre falando aí de airsoft, tiro esportivo e carabina de pressão. Beleza, rapaziada? Fico por aqui então, até o nosso próximo vídeo.